Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal. Mais um vlog das nossas férias. A galera já tá ali tirando foto da roda gigante. Ali ó, a roda gigante. Chegamos na Argentina. Chegamos. 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 Música Já estamos na Argentina, viemos numa pracinha aqui, gente, olha isso, tô longe de casa, hein? Agora sim, caraca, é isso, a roda gigante ali onde a gente tirou foto Música 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 Oi gente, agora a gente chegou aqui no Castelinho e eu vou mostrar pra vocês, tá? É muito lindo aqui A entrada dele Tem bastante gente aqui, mas é muito lindo aqui, viu? Muito, muito mesmo, tem gente lá em cima, lá Música 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 O Castelinho tá lá embaixo Música Que é tipo um bosque Mas aqui é bem grande E sobe ainda mais lá pra cima, mas eu não vou Tô cansada Eu não vou não, lá em cima Nossa Senhora Vocês querem ir lá? Gente, então foi isso, eu mostrei o Castelinho pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado, olha lá Tem uma lanchonete, tem banheiro, é bem, olha o vento Bem bacana aqui, espero muito que vocês tenham gostado Venham visitar o Castelinho É muito lindo lá dentro É, então foi isso, um beijo com Deus Até o próximo vídeo Curte, compartilhe e comenta, viu? Até o próximo vídeo e tchau